Então vamos abrir o programa aqui com as informações do dia, começando pelo Thiago Santos, porque preocupou a torcida gremista depois daquela pancada que ele sofreu, ele botou a mão na coxa, preocupou todo mundo, e cara, a gente até escreveu uma nota no Instagram da Rádio Pachola, eu vou ler ela aqui e se a Fábio quiser também dar maiores detalhes a respeito disso, né Fábio? Mas vamos lá, nenhuma informação vai ser liberada pelo Grêmio sobre o volante Thiago Santos, tá? Na véspera do Grenal, o tricolor tem todo o cuidado do mundo para não dar armas para o tradicional rival entregando informações do seu departamento médico. A situação de momento é de total dúvida em relação à presença do jogador no Clássico do próximo domingo. Ainda, Thiago continuará sendo avaliado até horas antes da partida. Por que que nós, eu e a Fábio, fomos atrás dessa informação? Porque diferentes versões sobre Thiago Santos foram colocadas hoje, em parte da imprensa aqui do Estado. Algumas pessoas falando que o Thiago poderia estar fora do Clássico Grenal, inclusive foi uma informação da parte da manhã, e depois, na parte da tarde, outras informações davam conta de que Thiago Santos estaria relacionado e iria para o jogo. Ou estaria, pelo menos, relacionado, não de fato escalado, mas relacionado para a partida do próximo domingo. Então, cara, eu conversei com uma pessoa que me falou que, olha, tu sabe, vocês que fazem um trabalho para gremistas, são gremistas, e fazem trabalho para gremistas, sabem como é importante um Clássico Grenal, e qualquer informação que eu passar agora vai ser uma arma para o adversário. E a gente não quer dar arma para o adversário, nesse sentido, a Fábio também falou. Mas, a partir dessa informação que me foi passada, para mim, o grande mistério, mistério total do Grêmio, vai ser o Thiago Santos até minutos antes da partida. Me surpreenderia muito o Grêmio falar em Thiago Santos antes do jogo, ou confirmar a escalação do Thiago Santos antes do jogo. Fala, Fábio. Não, até ontem, no pós-jogo, na verdade, eu falei, né, é muito difícil o Grêmio liberar uma informação acerca do Thiago Santos em véspera de Grenal. Me admirei quando surgiu na mídia a informação de que ele estaria fora dos dois grenais, e daí até na live que eu fiz hoje à tarde para o Mário Godói, eu fiz juntamente com o Mário Godói a live, eu questionei... A live do Mário. A live do Mário. Eu questionei ele ao vivo, né, se a assessoria de imprensa do Grêmio teria divulgado algo no grupo, né, porque tem um grupo para os jornalistas esportivos e tudo mais. Exato, exato. E lá eles colocam todas as informações do departamento médico. Do Thiago Santos não teve nada. Eu fui atrás de uma fonte minha, que também é muito próxima do jogador, e eu questionei qual que era a situação dele, se aquilo lá realmente era real, porque para mim é uma informação preocupante. E ele me adiantou que, na verdade, não era real que o Thiago Santos vai ser avaliado dia após dia, que ele vai até no domingo, ele vai ir para a preleção, e a partir dali sim. Mas, neste momento, o Grêmio nem descarta e também não confirma o Thiago Santos. E mesmo se eles já tivessem um posicionamento, eles não iriam divulgar, por causa do Grenal. Muito bem, rapaziada. Daqui a pouquinho, então, essa... Cara, essa é a informação a respeito de Thiago Santos. Isso é o grande mistério do Grêmio para o próximo Clássico Grenal aí do domingo. Quatro horas da tarde, jogo de ida da final do Gauchão 2021. Primeiro jogo no Beira Rio, né, cara, domingo. E depois, lá no outro domingo, dia 23, na Arena, a decisão final do Gauchão 2021. O Grêmio buscando o seu tetracampeonato estadual. Gurizada, daqui a pouquinho, empresário de Douglas Costa se manifestou. E aí, mais fanática, curtiu o vídeo? Pois bem, esses são os cortes do Papo Pachola. Mas, claro, né, acima de tudo, deixa teu like, te inscreve no canal. E se curtiu, comenta. Mas comenta na elegância, né, sem xingamento, por favor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho